Boa noite, amigos policiais, bombeiros, simpatizantes do meu blog. Estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica. São 21 horas e 44 minutos. E vou tentar passar para os senhores tudo o que aconteceu nessa semana que diz respeito aos nossos interesses e avanços nas nossas negociações com o governo. Correto? Nós tivemos uma reunião com o comandante-geral da PM, o coronel Josiel, o qual agradeço por ter nos recebido tão bem, recebeu as associações representativas. E lá nós pudemos conversar com ele a respeito da nossa reestruturação, da equivalência dos cursos e do chuaim. E confesso aos senhores que eu saí de lá um pouco mais otimista. Tendo em vista o coronel Josiel, desde que assumiu o comando da PM, ele tem atendido as nossas reivindicações. E acredito que essas outras também que foram conversadas, ele também está propício a atender. Com relação à equivalência dos cursos e o pagamento do auxílio e na atividade. Pois bem, está sendo feito um estudo por eles, para viabilizar, ver a possibilidade de o comando assumir essa lei, que possa ser feita uma lei e pagar os R$ 650,00 que é pago de alimentação, como auxílio na atividade ao passar para a reserva. Essa proposta também nós levamos ao governador. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também da reunião com o governador. Você já tem a paciência, veja a revista, assista, e depois assista como é que foi a reunião com o governador. Também vai estar postado aqui no blog. Isso é importante para que você veja quem é quem, como é que aconteceu, como é que foram as conversas, o que cada um defende, e no final o que é bom de modo geral para a nossa categoria. Correto? Então, clamo aos senhores que tenham paciência de assistir. Com relação ao Shohen, houve um avanço também nas nossas conversas, porque foi dito o seguinte, vai haver um curso agora com as áreas que já estão previstas, em torno de 50 policiais. Certo? Então, esse curso começa agora já em agosto. Aí, eu propus a ele que visse as áreas que vão ser abertas em dezembro, que vão ser criadas com a redução do interstício em 75%, o qual também agradecemos ao Coronel Josiel por ter atendido o nosso pleito e reduziu o interstício dessa forma, onde se teria 189 promoções, vão haver mais de 1.800. E ainda tem gente que também é insatisfeita. Infelizmente, é dessa forma. Porque quando o pai não quer e fala, pô, poderia ter tido mais um que seria eu. Sempre vai ter ou a mais, não tem jeito. E ele gostou da ideia também estar se fazendo um estudo e falou o seguinte, nós vamos ver quantas vagas vai se criar e a ideia é que comece o curso, terminou a primeira fase um mês depois do curso, aproveite os mesmos instrutores e inicia o outro curso com a projeção das vagas. Aí eu acredito que vai dar em torno de 70, 80 vagas. Aí eu seria, começaria um segundo joinha. Quando chega em dezembro, com a criação das vagas, ela já seja ocupada imediatamente que os subtenentes já estarão terminando o curso. Isso vai ser um avanço muito grande porque não vai acontecer igual acontece hoje. Espera abrir a vaga, quando ela é criada, aí depois que vai fazer o curso, as vagas ficarão ansiosas e elas não refletem para trás. Aí não, elas vão refletir imediatamente. Então eu acho que isso aí também foi um grande avanço. Embora eu entenda que o ideal é que a gente mandasse, no mínimo agora é 200. Mas eu volto a falar com os companheiros. Outro dia o cara falou, pô, Pati, você só está brigando por dois. Não. A conversa que nós tivemos com ele é que todos os anos vai ser assim. Então ele terminou esse curso de dezembro, ele já vai ver a projeção da próxima promoção e já inicia outro joinha para quando sair lá os caras já serem promovidos. Mas eu acredito que até janeiro vai ter encaminhado a reestruturação que essa é a nossa guerra maior, no dia 7, a nossa assembleia. Não faltem a assembleia dia 7, de agosto, às 9 horas da manhã, na Praça do Buiti. Ficou acertado, foi a Praça do Buiti. Venceu pelo tanto de e-mail que eu recebi e tudo mais. E também nós levamos em consideração, foi muito apertada a votação, foi pau a pau, mas ganhou por pouquinho, mas eu achei que é uma decisão mais sábia, porque estamos no centro das atenções, a mídia dá uma maior repercussão ali, e facilita a vinda dos campeões de Morim para Naltina, São Sebastião, para lá no ar, porque ele está o centro. Até quem vem de Santa Maria, tudo pode pegar o ônibus, descer na rodoviária, fica mais fácil de ir para lá. Então nós queremos que dê um número muito grande de pessoas da Assembleia, porque isso é fundamental, companheiro. Você ficar na tua casa esperando que o pato, ou meia dúzia de representantes categoria, vai resolver as coisas para você, nós não vamos resolver sozinhos. Precisamos do seu apoio. Você tem que vir. Conseguimos uma coisa muito importante, foi abrir o diálogo novamente com o governo, na conversa que nós tivemos com o governador, que já já eu vou falar sobre essa conversa. Certo? E aí, nossa reestruturação de carreira, o comandante nos falou, foi montada uma comissão, de uma equipe técnica da PM, está se montando a reestruturação, porque nós já entregamos uma reestruturação na mão do comando, onde nós já discutimos quase 41 artigos. Mas, no dia, lá para o dia 25, eu encontrei o presidente da comissão, o coronel, e ele falou, Pato, nós vamos reunir todas as lideranças da PM, e eu sou totalmente a favor, que vá o novo movimento unificado, o jabá, assoas, associações, mas, todo mundo, se a de PM precisa olhar quem for, não tem nada contra, a gente vai chegar lá, sentar, aí, como ele falou, nesse dia nós vamos ficar de 8 da manhã, se necessário, a 8 da noite, o dia todinho. Aí nós vamos mostrar a reestruturação todinha que foi feita, e aí, naquele momento, nós vamos discutir os pontos divergentes. Se tiver que acrescentar algo, nós vamos acrescentar, se tiver que retirar, nós vamos tirar. No final dessa reunião, nesse dia, todo mundo concordou, fechou, é isso aqui que nós queremos? É. Todos assinarão a reestruturação, a proposta, e ela vai ser levada ao governador. Isso lá para o dia 25. Se que acontecer tudo isso como está planejado, esperamos chegar na Assembleia do dia 7, já com algo positivo, com esse encaminhamento da reestruturação já enviado, que é o pleito que nós tanto queremos, que foi promessa do governador durante a campanha dele. Correto? Então, as coisas avançaram muito nesse ponto. Inclusive, na conversa que nós tivemos com o governador. Certo? Nós falamos na tela, e a reestruturação, está enviável? Eu falei, não. Não está enviável. Certo? Então, ela está sendo discutida, e ela tem que ser aprovada pela categoria. pela categoria. Deixei isso bem claro. O negócio de fazer reestruturação sem ninguém ver, igual o pé de cobra, todo mundo sabe o que tem, mas ninguém vê? Isso aí, não. Isso aí eu não apoio, não. Mas como ele falou, que nesse dia, todos nós iremos ver, iremos analisar e discutir, aí me animou. Certo? Mesmo porque, eu acredito que tudo aqui que nós fizemos na reestruturação, vai ser aproveitado aí 90%, que é o acerto da categoria. Né? Nós não vamos fazer uma reestruturação para beneficiar a minha dúzia de pessoas. E peço às lideranças que comparecerem no dia, que vejam isso. Ninguém vai lá fazer uma reestruturação para individual. Vai fazer uma reestruturação coletiva. E muitas vezes, a gente tem que abrir mão de certas coisas para beneficiar a maioria. Isso tem que ficar bem claro. Eu não sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Tem companheiros aí, que se diz representante, só vai na sala dele. O que os outros pensam, não interessa. Só ele que está certo. O mundo todo está errado, mas ele está certo. Então, vá despido dessa vaidade. A reestruturação é para ser um benefício para todos. Correto? Então, esses foram os assuntos que nós conversamos com o comandante-geral. E eu acho que está bem avançado, está bem ido. A parte dele já está feita. Vamos aguardar essa reunião com ele da reestruturação. Pois bem, a reunião que nós tivemos com o governador. O que nós conversamos com o governador? Você vai ver na filmagem. Certo? Nós entregamos este documento aqui do Fórum das Associações para o governador. Aqui está. Certo? Foi esse o documento. Eu vou torná-lo público. Certo? E aqui nós estamos entregando um documento para que ele viabilize isso aqui de imediato. Porque a reestruturação é uma coisa à parte. A reestruturação é uma promessa de campanha. Mas nós, eu deixei bem claro para ele, na minha fala, que nós estamos com a defasagem salarial de mais de 45% do governo dele. Que quando ele pegou o comando, o governo de Brasília, o salário de um sargento era igual ao do agente inicial. Hoje o salário de um agente inicial é igual ao de um subtenente final de carreira, que é um grande absurdo. Expliquei para ele que o que nós perdemos em 12 anos com o Roriz, ele está conseguindo fazer perder em 3 anos de uma data. Aí ele até, na falha dele, depois no final, que ele não aceitou que gravasse, não porque está escondendo nada de ninguém. porque falou, eu não estou com a equipe econômica e nós não estamos aqui para negociar, nós estamos aqui abrindo um canal de diálogo, o qual ele pediu um documento das nossas reivindicações e naquele momento nós já estávamos com o documento pronto. E isso aqui é muito importante. Por que que o outro movimento ficou daquele jeito? Você sentar na frente da autoridade e cada um pedir uma coisa diferente, meu amigo, aí não dá, né? Aí você não quer chegar em canto nenhum. Esse não. Todas as associações assinaram, que estavam lá, é isso aqui que nós queríamos. Certo? E se você for a favor disso aqui, vem na Assembleia. Vem na Assembleia. Se você não é a favor, bacana, companheiro, fique em casa. Tem muita gente lá nas redes sociais que eu falo para eles, olha, eu não sou contra você me queimar, falar mal de mim, pode me esculachar, não tem problema nenhum. Mas eu sou totalmente contra o cara que quer ir participar dos movimentos e o outro fica motivando ele a não ir. Aí ele está jogando contra o próprio time. Certo? Porque quando sai um benefício, um aumento, sai para todo mundo. Não é verdade? Então você já está bem maduro para saber quem é que você vai acompanhar. Eu não estou aqui querendo citar não, mas fizeram um movimento aí um ano, destituíram a gente, depois de ser que a gente foi traidor, fizeram uma sembra em Itaguatinga, destituíram a gente e ficaram um ano, nunca foram receber por ninguém. Nós fizemos uma carreata, uma carreata na quinta-feira passada, o governador chamou a gente para conversar. Aí você tira as suas conclusões. Você vai por lá o que você quiser, você será quem você quiser. Agora entenda o seguinte, o movimento não é meu, não são das associações, o movimento é da categoria. Se ele fracassar, quem fracassou foi a categoria, não foi o Pacto. Bota isso na tua cabeça, antes de você pegar a cabeça dos outros. Agora nós precisamos votar a praça. Precisamos estar juntos. Mostrar que nós estamos coesos, juntos e queremos isso aqui. Que isso aqui é bom para a categoria. Correto? É isso que eu quero que você entenda. E o que foi pedido lá para ele? Eu vou ler para vocês, depois vou tornar pouco. Certo? Além da reestruturação da carreira e das três promessas que foram feitas durante a campanha dele que não foi cumprida, nós estamos pedindo agora neste momento. Transformar o auxílio alimentação em auxílio na atividade. Quanto da passagem do policial militar para pagar a reserva? Todos nós sabemos que nós perdemos uns R$650,00 de anjo e foi mostrado para ele, falei para ele, governador, isso aqui já é pago. Então o governo só vai continuar para pagar, isso está previsto no orçamento. O único impacto que vai dar para o governo isso aqui é somente para aqueles companheiros que estão hoje aposentados que não recebem porque é um grupo pequeno. Isso é um impacto pequeno. Isso aqui vai dar uma repercussão muito grande porque todos saberão que poderão aposentar amanhã ou depois sem perder nada. E tem companheiros que deixam de aposentar porque estão perdendo esse dinheiro. Correto? Nós não podemos perder nada com a aposentadoria. Falamos para ele também, dá aumento no auxílio, no serviço voluntário. bacana. Eu falo, poxa, a vida eu aumentei em 50%. Pensei que estava fazendo uma boa coisa, o problema é que aumenta o serviço voluntário ou governador. Mas ele não está atingindo o aposentado e tem gente que não tinha. Então só está pegando uma parte da categoria. Não é todo, não é o todo. Às vezes é mais viável dar 100 reais para todo mundo do que dar 100 reais para uma parte só que vai pegar. Aí não vai atingir nunca o objetivo. Não é mesmo? Então temos que pegar e corrigir essa injustiça do companheiro aposentado levando menos. Certo? Aumentar o valor do auxílio moradia e atribuir competência da concessão de edéria. Você também vai ver na minha fala que eu falo isso para ele que hoje a média de um aluguel entre Serrante até o Guará se você for tirar uma média de 1.300 reais. O policial não pode se dar o luxo de querer morar com a sua família onde está cheio de vagabundo perto da sua casa fumando maconha e botando em risco a vida do policial militar. Isso é um absurdo. E cobramos dele também a questão da moradia do policial. Inclusive foi cogitado uma coisa muito importante que a gente pode até ver. Ao policial militar que passar para a reserva quando aposentar se não tiver moradia o governo contemple ele na casa. Está sendo contemplado isso. Certo? A gente falou nisso lá também fora das gravações com o governador. Não está na gravação mas nós conversamos com ele fora. É uma ideia muito boa. sem falar das ilhas militares que nós pedimos. Cadê as ilhas militares? Cadê a regulamentação dos becos dos policiais? Então vamos voltar à política da moradia para o policial militar. Certo? Efetuar a equivalência dos cursos. Esse aqui também é muito simples. O bombeiro já recebe. São os gastos pingados apenas que deixou de receber que são os nossos aposentados que estão sendo prejudicados. Portanto vamos ver se a gente faz a equivalência dos cursos. Vai ajudar muitos companheiros que estão na reserva e que o dia seguinte de passagem não tira serviço gratificado e nem tem promoção mais. Então vamos pensar na nossa aposentadoria que amanhã que está aposentando somos nós. O retorno adicional de tempo de serviço anual que é aquele anuênio. Lembra? Que todo mundo recebia 1% a mais. Quer dizer, hoje eu com 30 anos de serviço eu estaria recebendo 30% a mais do que o policial que está entrando hoje. Então vamos tentar voltar o anuênio. E isso é o justo. O cara que está entrando hoje não pode ganhar a mesma coisa que um cara que está aqui dentro da PM há 30 anos. Não tem lógica. Instituir a promoção independente de vaga a graduação de subtenente. Isso aí nós estamos pedindo na reestruturação. Não é isso? É um anseio de todo? Todo mundo saber que hoje vai poder entrar na PM e vai embora no mínimo no mínimo como subtenente. E aí o oficial nós estamos pedindo aqui. ampliar a quantidade de vaga nos quadros de oficiais combatentes, administrativos, especialistas, músicos, etc, etc. Por quê? Porque você vai chegar a um patamar do número de sub e se você não ampliar o quadro do oficial ele vai chegar e vai travar. Aí muita gente fala não, eu estou preocupado de chegar a sub você fala isso hoje. Quer ver você chegar a sub com 18 anos de serviço e ficar 12 anos como subtenente se você vai querer ficar... Aí você vai chegar e vai ficar chorando. Né? Nós queremos ampliação de vaga. Né? E instituir o critério único de antiguidade. Esse negócio de prova de subtenente fazer chorreiro não existe, companheiro. Nós acabamos com a prova de cabo na 286 a prova de sargento e vai botar a prova para subtenente. quem quiser fazer prova para ser oficial que faça para a academia. Não tem limite de idade. Vai lá. Qualquer um que fizer a prova lá pode entrar. Você pode ter 30 anos de serviço. O show-in é para quem está indo embora. Isso aqui não é para quem está entrando na polícia. Para a polícia tem outro meio de sair oficial. Certo? Que lá na frente um dia eu vou lutar pela carreira única. Aí é outra história que não é para essa guerra agora não. Certo? Agregar os policiais com 30 anos de serviço isso aqui vai servir. Ah, mas o subtenente não vai precisar vai ser independente de vaga. Mas o oficialato vai ter as vagas. Então agregar aqueles oficiais que ficarem lá e não quiserem embora agregar os clienteiros. Ah, mas agregou eu deixei de ter promoção que estava botando na cabelo do carro. Não tem nada a ver, companheiro. Você é agregado você vai continuar tendo direito das suas promoções no mesmo dia vai continuar a sargada. A única coisa que vai acontecer é que você vai deixar de ocupar vaga no quadro. Você vai abrir uma vaga para o outro companheiro. Quem está na casa militar agregado ele deixa de ser promovido? Não. Olha o caso do Hermito lá. ele é administrador daquele negócio chegou a conversar e hoje é subtenente está ganhando as promoções dele. É isso que é ser agregado. Não se deixa levar a pegar essa conversinha dos outros e a gente sabe nem o que que fala. Limitar a carga horária de serviço voluntário ao máximo de 6 horas. Isso aí já está sendo feito. Diga-se de passagem isso aí foi uma das negociações nossas lá atrás na minuta. Depois eu vou falar dessa minuta numa outra revista. Nós pedimos a equivalência dos custos foi naquela minuta na negociação diminuição da carga horária para 6 horas e 400 reais do pagamento do serviço voluntário. Aumento no número de cotas. Tudo isso já foi concedido mas ele só falha dos 200 reais. Ele não falha as outras coisas que o comandante está dando e que foi na nossa casa. Mas vai ser mostrado. Eu tenho tudo anotado. Você pode ir queimando aí que vai ter ódio que você vai ver o tanto de benefício que a categoria ganhou com as nossas lutas. E vocês não conseguiram nada e ficam queimando os outros. Anistiar os policiais e bombeiros militares policiais de segunda classe que fizeram o curso que ainda estão naquela dependem. Não é justo, né? Passa um ano no curso gasta o dinheiro dele faz tudo e depois passa e fica reprovado em psicotécnica e não pode ser passar a policial de primeira classe mas precisando de efetivo. Isso é um absurdo depois de gastar milhões de reais na polícia militar para formar esses policiais. Adequação do número de vagas nos postos e graduações dos respectivos quadros. Isso aqui é evitar a longa permanência do policial militar no mesmo posto ou graduação como aconteceu no passado. Eu levei oito anos para sair de terceiro e saindo para segundo. Então foi só um absurdo. Hoje a gente conseguiu a reestruturação que em três anos teve companhia que ganhou duas, três promoções e ainda reclama. Falei que foi ruim. Imagine eu passei oito anos e a minha turma passou oito anos para sair de terceiro para segundo mas seis anos para sair de segundo para primeiro foi quatorze anos. Então o que nós perdemos em quatorze, quinze anos vocês ganharam em três anos. Tá bom? Lógico que não senão nós estamos perdendo a reestruturação. Lógico que não nós temos que ir na situação melhor nós temos que recuperar o nosso tempo perdido. Nós já recuperamos bastante com a duas, oito e meia mas temos que recuperar mais. A gente já é para estar muito mais à frente. Certo? E os proventos dos aposentados a paridade com os militares da ativa em exercício da Casa Militar. Isso aqui o Coronel Brumbeiro tem batido nessa tese o tempo todo inclusive na falha dele ele fala isso. O que é justo. Até o Coronel Alon hoje já está entendendo que não foi justo. Compra ele aposentado trabalhando na Casa Militar tem o direito adquirido de receber a gratificação aí pega faz uma nova lei aumentando a gratificação para mil e quinhentos reais e compra que ele recebe duzentos, trezentos e não pode receber. Ele que já está seis anos sem aumento. Foi justo isso? Não foi. Não foi. Pode achar ruim mas não foi. Não falam que é o que eu penso. Né? E assim como eu falei do armamento. O governador falou depois lá poxa se vocês acham que o negócio do armamento é bom faz não falha a gente tirou e falou governador não leva a mão não mas foi ruim. Está dividindo a categoria. por que uns ganha por que uns ganham por apreensão de arma outros não quer trabalhar na guarda da papuda não vai prender arma quem está no spray não vai prender arma o bombeiro não vai andar correndo atrás de arma então a gente tem que ter algo que vai beneficiar todo mundo não é a parte não é a divisão da categoria Então companheiro isso aqui foi a conversa ele pediu um documento que aí vai conversar com a equipe de governo dele vai viabilizar ver o que pode ser feito isso aqui vai nos chamar novamente e aí vai ser construída uma proposta juntos aí ele falou quer construir uma proposta juntos e eu falei agora sim o senhor está ouvindo a base se estivesse ouvindo a base desde o começo não estava tomando decisões que muitas vezes são paliativas ajuda um ajuda o outro não ajuda a totalidade correto? então portanto companheiro é isso aqui que eu queria passar para você na revista eletrônica assistam ao vídeo da reunião tem gente que pega isso só para amaiar estava doido para atar lá na reunião não está mas a gente sabe porque eles não estão lá para evitar que nós entregamos um documento vem um bonito lá e entrega outro outro entrega outro entrega outro sabe o que a autoridade fala para a gente? nem vocês sabem o que quer porque nós vamos ter que dar não é? então nós estamos evitando isso se você está de acordo com o que o pato está falando assembleia geral dia 7 de agosto 9 horas da manhã na praça do Buriti conto com a presença de vocês não se deixe contaminar por aqueles que são candidatos entra nas internets na anonimata nem identidade tem tem que nem mostrar as caras e fica queimando o que nós estamos fazendo nós estamos procurando fazer o melhor todo mundo rindo o governador nos recebeu na casa dele nos convidou um privilégio para tomar um café com ele aí também ninguém vai chegar só jogando pedra vamos ter o senso crítico mas coerente não é mesmo? ele abriu a porta nos recebeu bem e nós temos que manter esse canal de negociação eu sempre falo quando a porta está aberta e existe o canal de negociação sempre existe a esperança de venhar algo mais agora se você acha que ele tem que chegar a bater na mesa apontar o dedo para os outros e é assim que vai conseguir as coisas aí meu amigo vai ser mais complicado se tiver que radicalizar lá na frente aí nós vamos analisar todo mundo junto agora é hora de negociar a polícia militar segurou a onda no Brasil os comandantes gerais se reuniram com o ministro da justiça entregaram uma carta que eu tornei público aqui para vocês está todo mundo cobrando as autoridades uma atenção maior para as polícias militares só a favor da PEC 300 certo agora nós precisamos aprovar a PEC 300 para a gente sair com esse calcanhar de arquivos no nosso pé em contrapartida pedir para que eles apoiem a nossa reestruturação dia 24 vai ter um movimento vou fazer de tudo também para estar lá certo? se eu não estiver de serviço e vou estar lá mobilizando também a categoria se você puder ir vá e se eu não estiver lá é por causa que eu estava de serviço infelizmente eu também estou na ativa e tenho que cumprir isso cara tá bom? um forte abraço um bom final de semana que Deus abençoe a todos tchau pro bairro